Não, não, não! Portas de novo, não! São várias portas! Escolhi uma pra abrir! Eu não vou abrir nenhuma! Abre você! Por que você não vai abrir? Vai ter coisa ruim! Que coisa ruim? Eu vou abrir essa porta aqui! Primeiro você tem que escolher um papel! Ah, eu tenho que abrir um papel primeiro? Ah, eu vou escolher... Esse aqui, esse aqui, esse aqui! 11! E aí, o que tem? Abre a porta 11! É, eu vou abrir a porta 11 então! Tomara que seja algo bem legal! Uau, quantas velas e quanto dinheiro! Mas eu não entendi! O que eu tenho que fazer? Você tem que assoprar as velas pra ver quanto que você vai ganhar de dinheiro! Vai! Uma vez só, pode? Uau, quase tudo, quase tudo! Então você pode pegar até lá! Pode pegar! Até aqui? Isso! Legal, legal! Eu também quero escolher uma porta! Então escolhe, escolhe primeiro uma cor! Esse aí é o número 7! Então você vai ter que abrir a porta número 7! O que será que vai ter? O que será que vai ter? O que será que vai ter? Vai! Abre, 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 abre! Abre, abre! Abre, abre! O que é? O que é? O que é? Isso é o que? Chiclé! Uau! Quanto chiclé! É, e sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou pegar todas as tatuagens e vou fazer em mim! Você ficou muito engraçada com essas tatuagens! Eu quero abrir mais uma porta! Tá super legal abrir portas! Eu vou primeiro escolher um número aqui! Eu vou escolher esse! Esse é o número 2! Agora eu vou abrir o número 2! Sai da frente! Sai da frente! Eu vou abrir o 2! O 2 tá aqui! Uau! É de controle remoto! Que legal, que legal, que legal essa porta! Olha! Eu vou pegar com a escavadeira de controle remoto o sucrilhos que tá ali! É bem difícil! Você não vai conseguir! Claro que eu vou, claro que eu vou! Agora vai pegar aqui bastante sucrilhos! Bastante, bastante, bastante! Agora tem que levantar, tem que levantar! Levantou! E agora eu vou colocar no caminhão! Coloca, coloca! Eu quero ver! Vai virando, vai virando e vou colocar aqui no caminhão e... Pronto! Eu vou pegar mais sucrilhos ainda! Agora é só virar a super máquina de controle remoto e colocar no caminhão! Isso é super legal! Assim, assim, assim e ir no caminhão! Pronto! Agora eu vou dirigir o caminhão, eu vou dirigir o caminhão, porque esse aqui é o controle dessa máquina e esse é o controle do caminhão! Eu vou vir com o caminhão e vou despejar, sabe aonde? Aqui dentro do lente! Você não vai conseguir! Claro que eu vou, que eu sou super bom com controle remoto! Quero ver! Eu acho que você não vai conseguir! Claro que eu vou conseguir! Vai, vai, vai! Vou aqui e pronto! Agora é só levantar aqui pra cair tudo dentro do lente! Uau, que legal! E tá pronto! Vai, 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 vai! Escolhe mais um número! Mais um número! Mais um número! Número 6! Vai abrir a porta de número 6! Cadê ela? Cadê ela? Qual, 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 qual? Ali, ali! Pode abrir a porta! O que será? O que será que tem? Peraí, não abre! Não abre! O que que tem? Você viu? Eu vi! O que que é? Eu não posso te contar, Dudu! Por que que você não pode contar? Porque é muito legal! O que que é? O que que você acha que é? É uma coisa super divertida! Não! O que? É farinha! Não, mas não deve ser só farinha! Eu não vou ali, não! Deve ter alguma coisa dentro da farinha! Talvez tenha dinheiro! Dinheiro? Talvez tenha um brinquedo! Talvez tenha alguma coisa legal! Vai! Mexe, mexe aí! Vê se tem! Vê se tem! Procura, procura, procura! Você tá pensando que você tá na praia! Isso não é areia! Isso é farinha! É, parece, né? Procura se tem alguma coisa aí ou não! Tem nada! Tem certeza que não tem nada! Procura! Você nem procurou direito! Tem que procurar! Tem que procurar pra ver se tem alguma coisa! O que que é? Eu tô procurando! Eu tô procurando! O que que foi? Eu tô procurando! Eu tô procurando ver se tem alguma coisa aqui! Não tem nada aqui! Você tá parecendo uma fantasma! É a fantasma Carol! Eu vou abrir mais uma porta! Mas antes disso, eu preciso escolher mais um número! Eu vou escolher esse aqui! Esse aqui! Esse aqui! É o número 4! Agora eu vou abrir a porta número 4! Vem, Carol! Vem! 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 E se for alguma coisa ruim? Posso olhar pra você? É, se for ruim, aí você abre! Vai! 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 Não! 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 Vamos combinar! Se for uma coisa ruim, aí fica pra você! E se for uma coisa legal, fica pra mim! Não! Vai abrir você! Então eu vou abrir! Eu não tenho medo! O que é isso? É um... É um... É um... É um brinquedo! É uma fábrica! É uma fábrica! Olha que legal! Segura! É uma fábrica de slime! Ih, veio tudo quebrado! Ih, você é bem boba mesmo! Não tá quebrado! Tá desmontado! Eu tenho que montar a fábrica! Olha as cores pra fazer slime! Que bagunça! Isso não tá parecendo uma máquina de slime! Claro que não, né? Porque não tá pronto ainda! Eu tô colando os adesivos pra ficar pronto! Vai ficar super bonito! Pronto! Tá colado! Agora essa parte aqui vai aqui em cima! Vai ficar super bonito! Isso é farinha? Que farinha? Isso aqui é pó de slime! Já que eu sou super querido, eu vou deixar você fazer o primeiro slime na minha super máquina! Coloca o pó! Esse aí é o pó de slime! Vai, coloca! Vai girando, 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 girando! Agora escolhe uma cor pra ser a slime! Rosa, né, Dudu? Então aperta aí, aperta aí! Vai sair! Abre, abre, abre! E vai enchendo, e vai enchendo! Deixa, deixa, deixa! Olha só! Deu certo! Funcionou! A super máquina de slime! Agora pega com a colherinha as coisas pra deixar a slime mais bonita! Você vai colocar isso! Coloca as bolinhas também! Coloca as bolinhas! Vou, vou botar! Isso, azul! Aí tem rosa também! Pega, deixa bem colorida essa slime! Vai ficar! Ai, tá muito demorado! Olha, eu fiquei todo! Vamos escolher um número ao mesmo tempo! Vai, eu quero esse! E eu esse? Tá, você abriu o 10! Deixa eu ver qual é que é o meu! O meu é o 5! Vai no primeiro no seu! O que será que tem no número 10? Na porta 10! Na porta 10! Abre, abre! Que que é isso? É um macaco rosa! É um macaco, olha só! É um macaco! Ih, tem bananas! Pega! Eu, o Malaquias! O Macaco Malaquias! O Macaco Malaquias! O Macaco Malaquias! Que legal! E é muito legal que ele voa, né? Não, ele não voa! Pega a banana! E tem que comer banana porque comer fruta... Que isso? Que isso? Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha, fecha! Não me bota junto com o macaco! Ele tá vivo? Macaco feioso! O que que é isso? Você viu os olhos dele, Dudu? Eu vi! O que que é isso? O que que é isso? Vamos deixar fechada essa porta, né? E eu vou abrir a número 5! O que será que tem? Ah! Que legal! Que legal! Ué, cadê o Dudu que não tá mais aqui? Dudu! Ah! Que susto, Dudu! Você me assustou! Ah! Para! Abre mais um, Dudu! Eu vou abrir esse verde aqui de cima! É o like! Então todo mundo tem que deixar o like agora, né? Isso! Todo mundo junto, clica no like agora! E agora abre você! Abre você! Abre você! Vai! Abre! 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 O que é isso? O que diz decessauro? Sai! 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 Fecha! Sai! 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 O que que é isso? Ai! Você viu o que tinha ali dentro, Dudu? Você viu quando abriu assim o que aconteceu? Fecha! 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 Mas você não pode abrir a porta quando abre, dá isso ali! Não pode, não pode! Chega, chega, chega! Do qual você vai escolher agora? Eu tô com medo! Pode ter coisa boa, pode ter piscina boa, pode ter piscina ruim, pode ter qualquer coisa, eu não sei! Eu vou escolher... Esse aqui, esse aqui! Número um, número um! Vamos na porta um! O que será que tem? O que tem na porta um? Vai, abre, abre! O que é isso? O que que tem? Doé! O que que é isso? É uma vaca, é um cavalo, é um leão, o que que é isso? Eu não sei, Dudu, você sumiu! Dudu, vem aqui! Sai, vaca, sai! Ai, Dudu! O que será que tem na porta número oito? Porque é uma porta maior do que as outras, é a única porta que é diferente, o que será que tem, Carol? O que será que tem? Eu não sei, tomara que eu tire essa! Então vai, abre, 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 abre! Número três, vai, pode ir na porta número três, tá super legal esse desafio das portas, o que será que vai ter? O que será que vai ter? É uma piscina de slime! O que que tem nela? Ó, entra aí! Eu nunca entrei numa piscina de slime! Uma piscina, uma super piscina de slime! Uhul! Olha que legal! É legal essa piscina de slime? Sim, muito! O que que tem aí? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa! Procura, procura, tem alguma coisa aí, eu tinha visto ali, 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 lá, lá, ali! É difícil de pegar! O que que é isso? São fichas! É! O que que é isso? Vai virar tudo! Que desnecessauro! Uhul! Não desnecessauro! Rasgou a sua calça! Agora eu vou fazer o super giro giratório! Uhul! O que que é isso? O que que é isso? Uhul! Para com isso! Vamos ver no que que dá pra usar essa ficha que você achou dentro da piscina de slime! Vem, levanta daí, levanta, levanta, vem pra cá, vamos usar! Ih, é muito difícil! Vai, você consegue! Essa ficha dá pra usar nessa super máquina! Vai, vai, vai! Você só achou uma ficha! Você só tem uma chance de conseguir algo na super mini máquina! Vai mexendo, vai mexendo a garra da máquina! Eu vou botar aqui! Tem brócolis e pirulitos! O que será que você vai pegar? Brócolis ou pirulito? Brócolis ou pirulito? Eu não sei! Vai, não vai, você não sabe é nada! Você não pegou nada! Vai de novo, vai de novo, de novo, de novo! Deixa que eu te ajudo! Vai, tenta pegar alguma coisa, tenta pegar o brócolis! Vai, pegou, 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 pegou! Você conseguiu pegar o brócolis na super máquina de brócolis e pirulito! Vai, tem que levar até o final, até o final, mais pra cá! Cuida, cuida devagarinho! Vai, 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 vai! Vai dar tempo, vai dar tempo! Solta, 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 solta! Ah, conseguiu! Conseguiu! Que legal, que legal! Pode comer o brócolis! Ah, eu também queria, mas acabou o tempo e a máquina desligou! Você tá toda suja de slime, de farinha, de tatuagem! E vai lá, escolhe mais um número! Eu vou escolher esse daqui! O que será que tem? O que será que tem? É o número 15! Vai lá, vamos ver o que será que tem na porta número 15! Abre, 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 abre! O que é isso? O que é isso? Tem um desenho na parede! O que é isso aí? É tinta! Entra, entra! Tem que entrar em uma piscina de tinta! Vai ter que entrar em uma piscina de tinta! E aí você vai ter que pintar o desenho! Nossa, quanta tinta tem aí dentro! Vai demorar muito se vai pintar assim! Não, não, não! Ela estragou, estragou, desnecessário! Estragou! Mas foi quanta tinta! O que é isso? Eu vou fazer um desenho aqui também! Olha pra ver! Para com isso! Para com isso! Tá estragando tudo! É uma obra de arte! O que você está fazendo? Olha, eu vou fazer uma pintura no chão! Olha o que eu tenho aqui! Confetes! Agora sim vai ficar super legal! Agora ficou show! Olha aí, tudo colorido! Que bagunça! Que bagunça! Que bagunça! Você gosta dessa bagunça toda? Sim! É super legal, é slime, é tinta, é bagunça! Você está muito engraçada, toda colorida! É a minha vez de escolher mais um número! E qual eu vou escolher, qual eu vou escolher, qual cor, qual cor, qual cor! Eu vou escolher essa aqui, essa aqui, essa aqui! Número 8! A 8! A 8! Que é a maior de todas! O que será que tem na 8? Vamos abrir juntos! Vamos abrir juntos! O que será que tem? Será que é algo legal? Tomara que sim! Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, né? Sim, se inscreve! Vamos abrir agora, vamos abrir, vamos abrir juntos, vai! 1, 2, 3! Uau! E um troféu! Eu ganhei! Você ganhou, a gente ganhou! Um troféu! Está escrito Dudu e Carol aqui, o Dudu e Carol, um super troféu! Olha que legal! Ganhamos, ganhamos! Porque a gente fez todos os desafios e ganhamos! E quem quer ver o outro vídeo nas portas, tem que clicar agora! Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui, porque é um vídeo de portas muito legal, que você vai gostar! Clica agora para assistir! Ou clica para assistir nesse outro vídeo aqui, que é super legal! E se inscreve no canal e tchau!